Oi pessoal, eu sou a Mariana Brucas e hoje a gente vai falar sobre a postura ideal para se tocar a flauta. Antes da gente fazer as primeiras notas propriamente dito, a gente tem que saber qual é a postura ideal e prestar atenção em alguns detalhes nessa postura ao tocar a flauta. A flauta é um instrumento que é muito assimétrico, diferente de outros instrumentos que as duas partes do corpo, a parte direita e a parte esquerda, vão fazer coisas muito semelhantes. Na flauta transversal, a gente vai ter uma posição de corpo muito diferente do lado direito e do lado esquerdo. Então, essa assimetria pode causar algumas dores, algumas tensões que a gente vai tentar ao máximo evitar na hora de fazer a nossa postura ideal. Lembrando que se a gente observar os vários flautistas que a gente tem, a gente vai ver que as posturas mudam muito de um para o outro. Que tem toda a questão corporal que é diferente de um para o outro e a forma como eles aprenderam. Mas é importante que a gente busque a postura mais ideal possível para evitar essas tensões, evitar essas contrações desnecessárias e assim ter um tocar mais saudável. A postura ideal para tocar tanto a flauta quanto o pífaro é muito parecida. E agora a gente vai falar sobre algum desses pontos que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, é importante que o nosso corpo esteja posicionado da forma correta. O correto é deixar o pé esquerdo um pouco à frente do pé direito. A cabeça, ela deve ser ligeiramente girada para a esquerda e assim a gente consegue uma postura de corpo, de braços e ombros, mais relaxada e menos tensa. Fazendo assim com que o corpo fique na diagonal com relação à estante de partitura ou ao público que vai nos assistir. É importante também lembrar que a flauta vai até a boca e não a boca vai até a flauta. O que pode criar uma torção desnecessária do pescoço e assim uma má postura com relação às costas. Quando a gente vai tocar sentado, a postura é muito parecida. É importante prestar atenção nos mesmos pontos que a gente pensou quando estava em pé. Então, com relação aos pés, apesar de não estar de pé, a gente pode manter a ideia de deixar a perna esquerda um pouquinho à frente da perna direita. Deslocando assim a nossa direção da cadeira e não ficando exatamente de frente para a partitura ou para o público e sim ligeiramente na diagonal. É importante também não apoiar as costas porque isso pode criar uma má postura e um deslocamento da posição ideal que a gente tem de ombros e costas. Os dedos devem ficar arqueados, ou seja, o que deve encostar nas chaves ou no buraquinho do pífaro é essa polpazinha do dedo, essa partezinha mais gordinha do dedo, que é também a mais sensitiva, que é onde a gente vai conseguir perceber mais sensorialmente esse local correto onde deve ter o contato dos dedos com as chaves ou o dedo com os buracos. Inclusive, quando a gente está tocando o pífaro, é essencial que a gente feche completamente cada um dos buraquinhos. Senão o som não vai sair. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, para sempre que o som não estiver bonito, fazer a dança dos dedos. Ou seja, rodear os dedos em volta dos buracos e sentir se os dedos estão realmente fechando o buraco por completo. Com a mão esquerda, é importante que a gente perceba essa posição de dedo indicador. Ela não deve estar arqueada como os outros, porém, fazendo um quadradinho com as falanges dos dedos. Porque essa primeira falange do dedo indicador deve encostar na flauta, para ser um dos apoios que a gente vai ter na hora de segurá-la. Então, apesar de fazer essa posição de quadradinho, ela vai vir também arqueada por cima de cada uma das chaves. O dedo mindinho da mão esquerda deve ficar sempre para cima e não para baixo. Para baixo, além de criar uma tensão, a gente não deixa o dedo preparado para a utilização dessa chave, no caso da flauta transversal. No caso do pífaro, apesar de não ter essa chave, é importante manter o mindinho para cima, para evitar a tensão, e também para caso a gente vá passar para a flauta transversal no futuro, a posição já esteja correta e adequada. É importante que os dedos atinjam o centro das chaves ou dos buracos do pífaro. Então, se você perceber que sua mão esquerda está atingindo as chaves só pelas pontinhas dos dedos, provavelmente seja importante que você desloque um pouco a mão para frente, para conseguir esse arqueamento e atingir o centro das chaves com maior facilidade. Na mão direita, a gente vai preocupar em deixar o dedão embaixo do indicador, evitar que ele se desloque para baixo do dedo do meio ou do anelar. Essa é uma postura muito comum em iniciantes, e ela é errada, não só porque cria uma tensão aqui entre o dedão e a mão, mas também desloca um dos pontos de equilíbrio da flauta, que deve ficar nesse local, embaixo do indicador. Se você tirar a mão direita, o indicador deve encostar no dedão, como se fosse uma pinça. Outro erro comum a estudantes iniciantes é deixar o pulso virado, dessa forma. É importante que o pulso fique reto, assim a gente consegue melhor arqueamento dos dedos e menos tensão também do pulso com relação ao braço. Outro ponto importante são os pontos de apoio que a gente tem na flauta transversal. Como eu falei anteriormente, a flauta transversal é um instrumento muito assimétrico, e muitas vezes uma dificuldade é criar esses pontos de apoio para manter o equilíbrio da flauta. A gente vai ter três pontos importantes que vão ser os principais apoios da flauta. Dois desses pontos vão empurrar a flauta para um lado, e o terceiro ponto empurra para o outro lado, criando assim um equilíbrio do instrumento. Esses pontos são o dedão da mão direita, a primeira falange do indicador da mão esquerda, que vai estar em contato com o instrumento, e a boca, que vai estar apoiada no bocal. Portanto, é importante que a gente consiga, só com esses três pontos de apoio, equilibrar a flauta. Então, eu sugiro que tente perceber esses três pontos de apoio, e sem encostar nem o outro dedo nas chaves, manter o equilíbrio da flauta. Como vocês perceberam, tem vários detalhes na postura da flauta, que são importantes de se prestar atenção, para que a gente crie menos tensões, e tenha uma postura mais saudável para tocar. Eu estou dando aqui algumas dicas, mas é importante que tenha um acompanhamento de um profissional, de um professor ou uma professora, que possa avaliar e ver se essa postura está se mantendo correta. Porque é muito comum também, que quando a gente começa a fazer as primeiras notas, a tocar as primeiras músicas, a nossa preocupação se volte para outras coisas, e saia um pouco dessa questão da postura. E assim, é muito comum que a gente modifique sem perceber a postura, criando tensões, criando uma postura incorreta, e mantendo elas ao tocar. Espero que tenha gostado dessas dicas, e se gostou, curte o vídeo e compartilhe com seus colegas. E se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários.